Sou apaixonado na vida do gado A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Mas tem uma vaqueira que jogou feitiço em mim Por ela eu tô doidinho, doidinho Apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho, doidinho Apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho, doidinho Sou apaixonado na vida do gado, eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Sou apaixonado na vida do gado, eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Mas tem uma vaqueira que jogou feitiço em mim Por ela eu tô doidinho, doidinho Apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho, doidinho Apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho, doidinho Simbora, Ribão de Colô M&M Entretenimentos, a marca do sucesso